HSBC, no Brasil e no mundo. HSBC. Vivo, os melhores smartphones com a maior cobertura. E Powerade, selecionado pela Copa América para hidratar os jogadores. Estamos de volta com imagens ao vivo de Montevideo, você acompanhando o Brasil Uruguai pela Copa Davis. Jogo no segundo set, 3x0 para o Rogério Dutra da Silva. Ele fez uma deixada ali, mas já estava parando ali. O juiz vai dar uma checada na marca da bola, vai para fora. Estamos vendo o quarto game. Quarto game desse segundo set, 3x0 para o Rogério. Matou o ponto no smash, Marcel Felder. 30x0. 30x0. Falt! Ping!!! Acelerou bem ali com a direita na paralelo, Rogério. 30 a 15. Acelerou bem ali com a direita na paralelo, Rogério. 40 a 15. Forçou bem a devolução ali, o brasileiro Rogério Dutra da Silva. 40 a 30. 40 a 30. Acelerou bem ali com a direita na paralelo, Rogério Dutra da Silva. Acelerou bem ali com a direita na paralelo, Rogério Dutra da Silva, Rogério Dutra da Silva. O saque agora é brasileiro. Copa América hoje, sete da noite, tem o Uruguai e Chile. E no sábado a seleção brasileira volta a campo contra o Paraguai. Três e meia da tarde, tudo ao vivo pra você no Sport TV. Vamos falar em Brasil e Uruguai, né? Ontem a seleção sub-17 foi eliminada pelo Uruguai na semifinal 3 a 0 pros Uruguaios. O jogo foi no estádio Ralisco, em Guadalajara. Você tá vendo ali, ó. 80% do primeiro saque do Rogério e 66% do Marcel Felder. O gol para o Felder, 15 a 0. Portanto, hoje é dia de dar o troco pra cima deles. É, no tênis vamos devolver, vamos que vamos. Aplausos Ai, cheguei fora. Saiu na profundidade. Pies e Guays. Pies e Guays. A repetição do ponto. Acabou com a bola para fazer o smash. Acabou jogando para fora o Rogério. A bola fora do Felder, 30x15. Viva! 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 4x1 Brasil, 4x1 para o Rogério Dutra da Silva neste segundo sete. Sport TV, o canal campeão. Esse homem ensinou desde cedo para o seu filho que felicidade é o que importa. E movidos por esse sentimento, Neymar Pai e Júnior construíram uma relação única. Única como a Nextel. Porque só a Nextel é ilimitada de verdade. Você tem rádio e celular no mesmo aparelho. Com um toque você fala à vontade de rádio para rádio com quem importa. É rápido, é fácil, é direto e econômico. A Nextel é rádio, é celular, é ilimitado. A Nextel é rádio. Estamos de volta com as emoções da Copa Davis Brasil-Uruguai. Rogério Dutra da Silva enfrentando o Marcel Felder no primeiro jogo do confronto. Vale vaga aí nos playoffs para o grupo mundial da Copa Davis. O Rogério venceu o primeiro set 6-2. Já vai vencendo aí 4x1, segundo sete. Vai sacar o uruguaio Marcel Felder. Copa do Mundo Feminino de Futebol no domingo, o Brasil de Marta enfrenta as americanas. Vale vaga na semifinal, meio-dia e meia. Ao vivo no Sport TV, antes às 8 da manhã tem Suécia e Austrália. Nossa, ela tocou na fita e escorregou para o lado do brasileiro. O Rogério Dutra chegou, mas estava dura de consertar. 15-0. Lembrando sempre a você, ligado no Sport TV, que é a geração de responsabilidade da TV Uruguaia, né? Passou um ponto ali, a TV Uruguaia estava mostrando o replay da jogada anterior. 30-0. Bola fora do Felder, 30-15.